Música Cheguei a ser hora de acusação Mas eu me exaltou Pra uma história dele E me traçam Meus inimigos foram surpreendidos E ainda não surpresos Sem apertar E esse meu inimigo Já entrou em cima Pra poder acertar Foi um peinado Mas valeu a pena De me recorrer Mas pra chegar em mim Você não imagina O que aconteceu O céu se abriu O inferno marou Não finge O Deus me exaltou A sua organização A sua organização No meu inferno O inferno marou 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 Mas Deus me exaltou, pra honra e glória dele, me fez campeão. Mas Deus me exaltou, pra honra e glória dele, me fez campeão. Mas Deus me exaltou, pra honra e glória dele, me fez campeão.